Oi, tia! Olha lá, gente! Tá ajudando! Ele é entradando! Ele é entradando! Aí, chegando! Tá chegando! Tá chegando lá! Olha, meu gato! Gente, o que é isso? Que coisa mais linda! Olha, meu Deus do céu! Ai, que emoção grande! Ai, gente! Ai, Jesus! Que coisa mais linda! Que foto! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda! Oi! Que coisa mais linda! Ai, Jesus! Que coisa mais linda! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! O que é isso? O papai noel lá em cima Gente, pendurado Lá outro Ai que coisa mais linda Ai que emoção Música 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 Meu Deus do céu, que perigo, gente. Olha lá. O Papai Noel escalando a igreja. Olha só. Olha o Papai Noel escalando a igreja, nego. Gente, que coisa mais linda. Até a próxima.